É de ponta. Vamos pegar os lados da metade. É, tá fraco? Ah, C... Vai forçar. É... O tênis que a Mulher Maravilha me deu. Ah é, tá muito ansiosa por você. Falta um pouquinho, amor. Uhum. Obrigado por esse presente, ficou muito lindo. Gostei pra caralho. E aí E aí E aí Tacho, você não pôde vir, meu irmão. Está aqui tudo isso daqui pra você lembrar que eu lembrei de você, tá? Sempre vou lembrar, sempre vou ser grato a Deus por ter conhecido você. É, infelizmente você teve uma ocorrência aí que não pôde estar aqui hoje com a gente. Eu sei que você gostaria muito de estar aqui hoje com a gente, né? Eu também gostaria muito e todo mundo também queria que você estivesse aqui. Mas é isso, meu amigo. Obrigado por ter chegado até um certo ponto do caminho. Acreditado em mim, confiado em mim, me treinado. É isso, mano. Daqui pra frente, pode deixar que eu assumo aqui sozinho. Com Deus aí no caminho, né? Nas ordens também. É isso. Apresentando o seu time também, mano. Tamo junto. Estamos indo pra pesagem e o Ramon tá usando a sua camiseta em homenagem a você. Em homenagem a você, meu irmão. Você não pôde vir, mas tá aqui, irmão. Você tá conosco? Estamos com saudade, mano. Tchau, tá. Tchau, tá. Belle. Taqui, tá. Aproveita, mano. Aproveita, mano. Sim, senhor Ele está chequeando Estamos chequeando Festa Tchau, mano Faxô, batemos o peso, meu amigão Não vai precisar ser esfolado da última vez Ok Olá, olá Quem é com você, mas não está competindo Eles podem ir para a 5ª na sua meet-in-greek booth e esperar para você lá Ok, está bom, muito obrigado Eu agradeço Obrigado Esse é meu irmão Isso é meu irmão Isso é bom, irmão Aqui vamos Obrigado Esse é meu irmão Obrigado Ei, grande fã, bom conhecê-lo Obrigado 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 Olá, eu sou o Mexico Man Eu sou o Fnatic Um e-Coming star, né? Eu sou o Fnatic E eu sou o Fnatic Não estou a ser Sim Know o Fnatic E, sim De onde? Oi, Clara Oh, isso vai ser legal. Oh, sim. Eu já tenho J Colors aqui. Oh, sim, cara. Você não pode assistir aquele, né? Oh, sim. Perfeito, mano. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Tem que ter uma boa noite. Sim. Boa sorte para amanhã, mano. Boa sorte, mano. Eu pensei que você ganhou esse ano. Esse ano é o número um. Sim, ele é o número um. Outro um. Vamos fazer isso. Oh, legal. Um, dois, três. Amém, muito obrigado. Obrigado. Prazer. Ramon, é um prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Isso é tão engraçado e tão maravilhoso. Eu absolutamente amo a sua personalidade, a sua espírito e a sua gostosa. Obrigado, Ramon. O verdadeiro Ramon. O Bill Gates é um prazer em conhecê-lo. Isso é um prazer. É um prazer em conhecê-lo. Com certeza. Você tem cuidado. Alongside one of the headline stars of the classic physique Olympian division here at the Arnold Classic, of course, we are talking about Ramon Dino. 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 Ramon Dino. We are talking about Ramon Dino. Ramon Dino. Ramon Dino. Ramon Dino.